6 horas e 55 minutos e você vai ver nesta edição Estão presos pai e filho apontados como suspeitos do assassinato de uma mulher e do atentado contra o namorado dela em Patinga A polícia apreendeu o canivete usado no crime Em Minas Novas, no Nordeste Mineiro, a polícia está à procura de um homem apontado como suspeito de matar e queimar e ocultar o corpo da namorada Em Governador Valadares, uma dupla foi presa suspeita de tráfico de drogas Na ação policial apreendeu mais de 50 barras de maconha Agora, no MG Record, pela TV Aberta e também pelo Facebook, facebook.com.br TV Leste